e vocês estão preparados mano vamos ver o que vai ter nesse trailer com certeza o mítico né Claro mas vamos parar de teorizar Eita a água tá meio realista mano você é louco o extravagante já acontecendo as pitipi voando o vixe de novo torneio patapete vai roubar mano com certeza a lá não deixaram coitado vixi epa nossa um redemunho de água mano que isso tenso pronto o troféu que eu dar para os vencedores caiu ah tá o coelhinho pegou a lanterna e ele vai atrás do troféu Nossa muito top mano o poder dele jei bolhas ele pode usar para procurar outra coisa para sair voando para aprender gente bolha o peixe só o peixe só nadando ali de boa vai voltar para o Aziz vai com Deus irmão opa água viva esse não não epa calma aí calma aí isso aqui tá estranho o que são esses bichos uau meu Deus águas vivas criaturas marinhas bem diferenciadas né família onde é que o coelhinho do Ninho tá mano eita eita olha o mítico tá amarrado tá amarrado e aí é uma água quer dizer é tipo é um dispositivo não tô bugado parece aqueles bichos do do bem 10 só não lembro o nome é da hora o bicho mano tô curioso para saber o som dele para onde estão indo imagina esse bicho subindo na sua perna 3 horas da manhã sai fora amarrado eu sei que é um bicho um bicho é um bichão que é isso portal é a fenda do do forte humm que que tá acontecendo ilha bicho coelhinho do Ninho ah não ilha do Zubris foi mal desculpa o que que não o blizzaros o blizzaros nem sei como que alguém ia esperar isso como que alguém ia esperar isso nesse trailer e o bicho ficou lá vai vai ir para ele de água né bem vindo a ilha de água coelho do Ninho já foi para o caminho dele vai na paz mas agora ele é o novo líder do torneio eba eles não estão nem um pouco preocupados com o que aconteceu com o coelhinho do Ninho né sensacional a lua mítica é porque ele é um mítico né e já foi para a lua mítica nem deu tempo de ficar lá e errei o quero bolha e agora nós temos os 3 míticos feitos por criadores mano muito top vamos também descobrir quem é o sonho mano que trailer que trailer sensacional ótimo fazia tempo que eu não via um trailer então ó quer dizer o do Rê foi da hora mas vamos não tem cena pós-herst né vamos atualizar o jogo e ver as novidades tá legal galera vamos ver como funciona essa mecânica dos ublins você quer gastar duas chaves para desbloquear o potencial evolutivo deste monstro uou então é com chaves que evolui como assim mano tá eu gastei chaves para desbloquear e agora eu tenho que colocar ovos de raros mano isso é uma parada meio difícil cara então mas eu vou preencher aqui nossa não esquece esquece mano vou tentar evoluir pelo menos o sapovudo raro olha que coisa linda mano que parada linda sapovudo raro quero ver se é o mesmo olha isso mano muito bonito o problema é que é muito difícil família você tem que conseguir ovos raros é o mesmo som olha o sapo salvo com o peludo raros ali em cima bonito mano bonito a BBB já está dando compensação sobre o erro do facebook eles deram 250 diamantes uma quantia alta e eu só queria saber como é que eles vão tipo o colossal conundra a gente perdeu muitos dias como é que como é que vai ser beleza melhorei o libelos também olha esse bicho mano mano olha que lindeza eles capricharam capricharam mas tipo cara é difícil e aí gastar diamantes se eu tivesse 50 mil eu gastava de boa mas tipo só tem um 4 mil cara é bastante mas não é ricaço pra eu ativar de qualquer jeito assim tá ligado mas olha só ativei pelo menos esses dois porque né são os mais mais baratos eu queria ativar o Tuong só que é 900 diamantes cara 900 é demais quero muito ver o Tuong errado galera conseguiu o Lumi Best o médico da L de água eu descobri a combinação lá no chat da Amy Plays que o povo tava falando e é maraca e pata-peixe ok maraca e pata-peixe então vamos colocar esse bicho aqui e eu tô muito curioso pra saber qual vai ser o som dele vamos lá já já vamos enviar ele pra Ilha Mítica wow sons eletrônicos como eu esperava da hora mano é como se fosse um bicho futurista né bicho futurista da água que top tem mais ou é só nessa parte mesmo que ele toca ele para no meio do nada tem mais gostei gostei é diferenciado esses sonhos eletrônicos é da hora porque eu gosto de um pouco de dubstep e é isso agora vamos enviar ele pra Ilha Mítica ele vai ser muito bom aqui mano eu tenho certeza cara interessante é como epa que dó aqui na Ilha Mítica ele ficou muito melhor mano adorei essas ondas sonoras que ele soltou agora então bora tentar fazer o sonho mítico dele cão de som que que é isso mano é um peixe bigodudo um peixe cão bigodudo ok vamos ver ele vai se vocal com certeza está queication é e com a ele vai se temos que ele vai se ele vai se ele vai se Ah não, mano Uma das únicas vezes que eu gosto mais do sonho mítico Do que o próprio mítico Sério, eu gostei, o visual é engraçado Mano, que viagem é essa, mano Que viagem é essa O bicho solta ali, a roda é de água E é um som uma da hora Me lembra o som do pixelote, cara O maior vibe do som dele Achei engraçado Cara, que top, na moral O mítico eu gostei, até do visual, é bem assustador O som, eu gostei um pouco Do dubstep, mas eu gostei Muito mais do bichinho aqui É simples, é bom o som E é engraçado Então é isso, galera, mano, esses ublisários Vão ser um pesadelo, ok? Nesse final de vídeo eu só vou falar sobre eles Eles vão ser um pesadelo, imagina Alboksara Imagina o terror de colocar Todos os seus ublisários lá Mano, cara Essa ilha vai ser um pesadelo Meu Deus, cara Cara, comenta aí O que vocês acharam Os ublisários eu achei muito bonitos Eu quero ver os outros também Mas a maneira pra ativar vai ser terrível Terrível, cara Raros é outro nível É isso, galera Esse foi o vídeo Comenta aí o que você mais gostou da atualização A minha mente tá rodando agora Em como eu vou fazer a história E é isso Vou indo nessa E falou Eu vou fazer a história E é isso